Olá pessoal, tudo bom? Salve Maria! Esse é um vídeo-resposta a um vídeo publicado pelo Sr. Álvaro Martins, postado no canal Dois Dedos de Teologia, contestando a Virgindade Perpétria de Nossa Senhora, da Virgem Maria, e trazendo uma série de argumentos. Eu não vou bater ponto por ponto cada argumento que ele falou, até porque isso iria além das minhas capacidades. Isso iria muito exaustivo para mim. As primeiras dificuldades na questão desse assunto são os pressupostos dos quais se parte. O pressuposto do qual o protestante parte, como o Iago Martins, é só a Bíblia. Enquanto que um católico parte de três pressupostos, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja. Nesse Magistério existe o Magistério falível e o Magistério infalível. O Magistério infalível existe o Magistério extraordinário e o Magistério ordinário. E o Magistério, para ser Magistério, tem que ser o Bispo em comunhão com o Papa. O Magistério extraordinário é quando o Papa fala Ex Cátreda, uma matéria de fé, como o sucessor de São Pedro, sobre fé e moral. E o Magistério ordinário é quando algum Bispo ele profere algum ensinamento como matéria de fé. Então, quando nós temos um ensinamento no Magistério infalível, nós temos que dar o nosso assentimento sobre ter que dar o ensinamento, sobre fé, certo? Então, eu vou começar pelo Evangelho de São Mateus, capítulo 1, capítulo 1, versículo 24 e 25. Acho que o vídeo começa por aí, então é bom eu começar também. que diz que, e ele não a conheceu quando ela não deu à luz o seu primogênito e lhe pôs por nome Jesus. em latim. e não cognócebete eandonec peperit filhom suprimodgênitum et vocavit nomi Eius Iesum. Em grego. Eu não sei ler grego. Então, em várias traduções, né, se escreveu que ele não a conheceu quando ela não deu à luz o seu primogênito, Ferreira de Almeida, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. do padre Mato Soares, e não a conhecia até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. É. Algumas traduções dizem relações, né, mas eu não acho que poderia ser, não acho que uma tradução tão correta é colocar relações. porque se a gente for mais fiel ao que está no texto grego original, e o que está na tradução do vogato latino feito pelo Sr. Jerônimo, é a palavra conhecer, cognócebete e egnúsquem, né. E esse egnúsquem, ou cognócebete, não implica necessariamente em conjunção carnal, certo. E pode ser, conhecer, esse conhecer, ele é mais, ele vai além de, vai além de um aspecto intelectivo, e ele é, pode ser também emocional, afetivo, ele tem um sentido bastante amplo egnúsquem, certo. Ele pode ser tratado também de uma relação com Deus também, ele tem um sentido amplo. Então, não é tão claro assim, né, quando a Bíblia se trata desse assunto. E da mesma forma, é a palavra réus, né. E eu estou lendo aqui agora um texto, a conjeção grega réus, até que, implicaria que depois teria vida com habitação. Todavia, esta conjunção indica, em si, o que ocorreu até o momento, neste caso a concepção original de Jesus, prescindindo da situação posterior. Encontramos a mesma conjunção em João 9,18, onde se diz que os fariseus não acreditaram no milagre da cura do cego de nascimento, até que chamaram os pais deste. Mas é nos dito logo que, em seguida, que não passaram a acreditar depois disso. Então, lá em João 9,18, e eu verifiquei, em grego também tem a palavra réus, e está assim. Mas os judeus não creram que ele fosse cego, e vissem quanto não chamaram os pais do que vira. Eles fizeram esta pergunta, dizendo, É este o vosso filho que vos dizeis que nasceu cego? Pois como vê agora? Seus pais lhe responderam, e disseram, O que nós sabemos é que este é o nosso filho, e que ele nasceu cego. Mas não sabemos como ele agora vê ou quem foi o que lhe abriu os olhos. Nós não sabemos também. Perguntar-lhe-o e ele mesmo. Ele idade? Ele idade tem que fale mesmo de si. E isso disseram seus pais por meio do que tinham os judeus, Porque já os judeus tinham conspirado em ser expulsados da vossa sinagoda. Todo o que confessasse que Jesus era o Cristo. Então nós vemos a mesma expressão até quem? Réus? Enquanto? Utilizada em outro texto do evangelho. Mas os judeus não creram que ele fosse cego, e visse enquanto não chamaram os pais do que viram. Eles não creram enquanto não chamaram, e continuaram não crendo depois que chamaram. Então há uma forma de expressão semítica hebraica. E em Mateus ele usa essa mesma forma de expressão. Ao se referir que José não a conheceu até que ela deu à luz. E eu nem vou entrar na questão se o evangelho de Mateus foi escrito pelo próprio Mateus no aramaico. Ou se foi escrito por alguma outra testemunha em grego. Porque eu não sei a verdade sobre isso. Então nós temos que o ataque pode sim ser uma forma de expressão. Então isso não significa que esse ataque houve um conhecer uma... Se conheceram sexualmente falando depois da luz. E que isso me soaria muito estranho que um apóstolo, não por ser um apóstolo, mas que um hebreu, falasse de maneira pública sobre as relações sexuais alheias. Isso me soaria estranho, um escândalo. Isso não é muito comum, não é muito habitual. A palavra conhecer, ele geralmente se refere quando se quer se tratar de a descendência de alguém. Como em Gênesis sobre a descendência. O que não é o caso deste trecho aqui. Que me parece mais uma forma de expressão realmente. Então a clareza que é dita, que está claro, cristalino, não é tão claro assim. Porque se fosse tão claro assim, se fosse tão nítido, não haveria controvérsia, não haveria dúvidas, não haveria questionamentos. Mas se há tantos questionamentos, é porque há algo de obscuro nesse texto. Não está tão claro. Então não me soa muito razoável dizer que o texto está claro e que qualquer ginasiano entenderia isso. Isso me soa um pouco pretencioso. Ainda sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, eu deixarei escrito na descrição várias manifestações sobre os pais da igreja. E como há essa obscuridade, como se chegar à verdade, como se chegar ao conhecimento verdadeiro sobre isso, como se obter, como, enfim, qual é a verdade? Sim, realmente, os padres da igreja sempre debatiam muito, sempre houve muita divergência entre os debates da igreja. Se não, não haveria motivo de haver concílios. Aliás, os concílios existem quando algum dogma de fé é contestado, é posto em dúvida, é posto em cheque, é debatido. Então, antes de um dogma de fé ser legislado, ser decretado, ele já é um dogma de fé antes. Então, nós vemos padres da igreja, da igreja primitiva, defenderem a virgindade perpétua de Nossa Senhora. E outros não defenderem, não acreditarem na virgindade perpétua. Então, afinal, com quem está a verdade? Quem decidirá sobre isso? Quem dirá se Nossa Senhora é virgem ou não? Nós temos a Sagrada Tradição e nós temos o Magistério. Então, os padres da igreja disseram, muitas vezes, a favor. Alguns disseram contra. Então, para que esse conflito fosse resolvido, um concílio, então, teria que dizer sobre isso. E esse concílio existiu e foi declarado o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, a partir do momento em que o concílio declara um dogma, esse ensinamento deve ser feito. Então, nós temos que prestar, nós temos que submeter a nossa inteligência, nós temos que acatar o que disse aquele concílio. Eu presumo que o senhor Martins deve ter conhecimento sobre os concílios, como funcionam, sobre a religião católica. Eu acho que não preciso estar falando como se com alguém que não tivesse conhecimento nenhum sobre a religião católica. Mas, de qualquer forma, eu acho que não vejo problema em estar sendo aqui um pouco didático. Porque, se outras pessoas verem, outras pessoas que não sabem, elas saberão um pouco de como funciona. Então, quando o concílio declara um dogma, eu estou saindo da opinião e vou para algo que vai além disso. Então, eu tenho que dar o assentimento da minha inteligência a uma verdade de fé que foi declarada pela igreja e por um concílio. E que essa verdade de fé, ela é infalível. Por causa que a Santa Igreja Católica, os seus bispos, o magistério, assim como as Sagradas Escrituras foram inspiradas, elas foram escritas e inspiradas pelo Espírito Santo, A Sagrada Tradição e o Magistério, eles são também divinamente inspirados e são assessorados pelo Espírito Santo. Então, se eu recuso, se eu não dou o assentimento da minha inteligência a um ensinamento infalível, seja ele proclamado por um concílio, ou seja ele proclamado pelo Papa, ex-cátedra, eu estou recusando, eu estou negando que o Espírito Santo tenha dado assistência àquelas pessoas ao declarar, ao decretar aquele dogma. Então, em respeito ao Divino Espírito Santo, eu, reconhecendo que a ação do Espírito Santo agiu sobre aquelas pessoas, eu dou o assentimento da minha inteligência àquele ensinamento. Então, nesse trecho de Mateus, nós vimos que não é tão claro assim sobre conhecer e o até que, que isso não é tão cristalino, que se houve alguma obscuridade, alguma contestação, alguma dúvida sobre isso, isso teria sido firmado por um ensinamento infalível da Igreja Católica. Então, essas são as premissas que um católico parte sobre isso. Não estou dizendo que são as mesmas premissas do Iaco Martins, ele mesmo não é católico, ele não é obrigado a aceitar o magistério da Santa Igreja. Não esquecendo que o principal argumento que se diz sobre a habilidade perpétua, que isso contraria flagrantemente a Bíblia, isso é contrário com a Bíblia. E isso não está correto. E isso não vai contra a Bíblia. Mas eu posso dizer que o ensinamento da Sagrada Tradição e do Magistério não está contra, mas sim complementando, está em paralelismo com a Sagrada Escritura. E prosseguindo sobre o restante do texto, as argumentações mais fortes sobre Maria ter sido perpétuamente virgem, seria sobre Jesus ter tido irmãos ou não. Então, para mim, isso seria uma questão, isso para mim é uma questão bastante superada. Eu como católico. E talvez para o Sr. Marco Martins também seja uma questão superada para ele como protestante reformado. Prosseguindo mais adiante, o Sr. Marco Martins nos traz como óbvio, claro e cristalino que Maria Nossa Senhora não foi perpétuamente virgem porque Jesus teve outros irmãos e que a Bíblia assim nos traz. Que o termo Adelphoi é utilizado para designar irmãos de sangue, colaterais, e não para primos. Que se quisesse usar o termo primos, teria usado o termo correto que seria anéfios, ou sugenes, ou pandiquei, se aqui é assim que escreve a palavra. E que o próprio Paulo teria utilizado a palavra anépsios, que na verdade é a palavra correta. Mas se fosse tão claro e cristalino assim, que a palavra Adelphos se refere a irmãos de sangue, a colaterais, não haveria controvérsias a respeito disso. Não haveria dúvidas, não haveria debates, não haveria questionamentos. Se é bem verdade que eu posso utilizar a palavra Adelphos para irmãos colaterais de sangue, eu também posso utilizar a palavra Adelphos no sentido mais amplo, sem desconsiderar o caráter semítico dos textos dos evangelhos. Então, se no grego existe a palavra anépsios, para primos, no grego bíblico é diferente o grego clássico. Pois essa palavra pode indicar um parentesco não próximo no sentido existencial. Portanto, os primos de Jesus, visto que eram em contato com ele, e eu estou lendo um texto aqui agora, não podiam ser chamados anépsios. E se pode ser dito que a palavra Adelphos está no contexto doméstico, eu também posso dizer que, também em outro sentido, ser primos. Então, não está tão claro, não está tão cristalino assim, não é tão impassível de dúvidas esse trecho do evangelho sobre Adelphos. E quem vai dizer qual é a verdade sobre isso? Muitos, se houve controvérsias, se há várias versões debatendo em si, ou uma delas só é correta, ou há um pouco de verdade nas várias versões. Mas é preciso chegar, é preciso saber qual, definitivamente, qual é a verdade. Então, quem vai me dizer essa verdade, será ou a Sagrada Tradição, ou o Magistério Invaligo da Igreja. E isso já foi dito pelos padres da Igreja, como Santo Agostinho, e tantos outros que trarei aqui. Tal como Santo Agostinho disse, que Maria perniceu a virgem concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem alimentá-lo de seu seio. Santo Agostinho. Se a dignidade de ser mãe de Deus supus a virgindade antes do parto, essa mesma dignidade segue existindo depois do parto. Santo Tomás de Aquino. Cabe lembrar que Santo Tomás de Aquino, ele não é magistério da Igreja. Ele não é bispo. Ele foi apenas um padre e um teólogo. Ele pode ter sido um bom teólogo, mas ele não é magistério da Igreja. E há vários outros padres da Igreja que falam a respeito disso. Eu os deixarei na descrição para quem tiver interesse em pesquisar, ler e entender melhor. Eu não vou entrar nas questões de teorias linguísticas e sobre o grego, porque eu não sei nada sobre grego. Infelizmente, eu só sei sobre latim. E não sei qual que são também. É realmente algo que eu ignoro, que é sobre essas teorias linguísticas, sobre aiorista imperfeito. Eu não entrarei nessa questão, porque eu acho que isso nunca... Acho que os padres da Igreja não entrariam em discussão nisso. Mas, enfim, isso não está dentro dos meus limites. Isso vai além... Muito, muito além de um mero... Vai além de apenas... De um vídeo de YouTube. Isso é uma questão muito mais complexa. Porque... Tanto a teoria sobre a ação do verbo pode estar errada, como a outra teoria que foi colocada no texto também pode estar errada. Então, qual saber qual a teoria correta? Qual saber qual a teoria eu devo aceitar? Eu não sei. Ignora completamente. Então, foi trazido também no vídeo um sujeito chamado Lou Nida. Eu não sei se é assim que se pronuncia esse nome. que ele traz que ele traz as possibilidades que poderiam ser usadas no texto. Mas, é uma questão, porque Lou Nida, ele é somente um teólogo. E, assim, ele não tem nenhum peso, assim, digamos. Ele não tem... O que ele fala sobre... O que ele for falar sobre fé e moral não gera a obrigação de eu aceitar esse ensinamento. se São Tomás de Aquino falasse isso também do mesmo jeito que o Lou Nida falaria, eu também não estaria obrigado a aceitar esse ensinamento. Então, eu não vejo motivo por que eu devo aceitar o ensinamento desse Lou Nida. Porque, como eu já vi grandes partes do vídeo do Sr. Jaco Martins, ele também fala sobre a questão da sucessão apostólica, que é a doutrina da sucessão apostólica e sobre o primado de São Pedro, etc. Que, queria me desculpar, mas a sucessão apostólica não é uma doutrina. É um fato. É um fato historicamente comprovado. A igreja foi instituída por Cristo. Cristo escolheu seus apóstolos. Os apóstolos escolheram sucessores dos apóstolos. E o bispo é o sucessor do apóstolo. Então, o sucessor do apóstolo faz magistério. Um simples teólogo ou padre não faz magistério. Então, não há como o ensinamento de um padre ou um teólogo ser infalível. Aliás, eu posso muito bem objetar, criar várias objeções. e também é sobre o casamento josefino em que Maria permanecesse sempre virgem poderia ser pecaminoso por que Paulo diz na Bíblia sobre o débito conjugal. Os apóstolos não podem se distanciar por muito tempo porque senão eles poderão estar pecando e poderão estar sofrendo tentações. isso porém claro que esse texto de Paulo ele não pode ser aplicado em Nossa Senhora porque por uma questão temporal Paulo ele não está se referindo ao tempo em que Nossa Senhora se casou. quando Paulo disse aquilo Nossa Senhora já estava casada. E em Números capítulo 30 versículo 3 a 5 nós vemos que Nossa Senhora se ela tivesse ela tendo feito um voto esse voto não constituiria pecado porque se o homem aceitou então está tudo bem se o marido aceitou está tudo bem é o que diz se algum homem fizer um voto ao senhor ou se obrigar com o juramento deve não votar a sua palavra mas cumprir tudo o que prometeu se alguma mulher fizer um voto e se obrigar com o juramento estando em casa de seu pai e ainda em idade de menina se o pai sabendo do voto que ele fez do juramento com que obrigou a sua alma e não disse nada está ela obrigada a seu voto cumprirá efetivamente tudo o que prometeu jurou eu acho que o senhor Iago Martins deve ter estudado sobre a ressecância do voto ele deve achar que Maria não fez voto nenhum obviamente mas do mesmo jeito que ele pode dizer que não houve nenhum voto eu posso afirmar também que houve voto do mesmo jeito que ele pode dizer que não é bíblico eu posso dizer que é bíblico eu posso pegar aqui alguns trechos da bíblia que falem sobre que Nossa Senhora dedicou sua virgindade a Deus ao Espírito Santo então quando eu acho que ele já deve ter pesquisado vários textos eu procurei alguns textos na internet ele deve ter lido esses textos também então quando tem um católico aqui um areologista Michael Cottle e eu estou vendo aqui de um artigo Apologistas Católicos que eles defendem pela própria bíblia esse voto que Nossa Senhora ofereceu a Deus e nesse próprio texto eu pedi os católicos é Catholic Answers eles pegaram a referência de um outro site em que Maria é ela é a esposa do Espírito Santo nas Escrituras então então não é tão claro as coisas não são tão claras não são tão cristalinas como é dito pelo senhor Agu Martins eu não sei se eu vou conseguir abarcar nesse texto tudo que foi legado pelo senhor Agu Martins mas eu gostaria muito de rebater ponto por ponto Pronto Evangelho de Tiago é uma doutrina espura que veio do Pronto Evangelho de Tiago não necessariamente os padres da igreja afirmaram isso já do século segundo se nós temos uma heresia certamente nós temos uma ortodoxia e como eu vou saber qual é a ortodoxia e porque eu deveria acertar essa ortodoxia que foi dita por quem quer que seja qual é o critério obviamente que com o senhor Martins ele dirá que somente as escrituras mas o que foi dito claro por ele que é claro cristalino não é tão claro cristalino assim então simplesmente porque ele disse o que algo deve ser eu deveria aceitar ou se um protestante como eu saberei que uma interpretação pessoal realmente ela está sendo assessorada pelo Espírito Santo porque basta para o protestante dizer que ele não precisa da igreja que somente a bíblia lhe mostrará o caminho e se houver alguma obscuridade sobre a bíblia é a graça de deus lhe dirá isso mas como eu terei certeza sobre isso como como esse é um aspecto simplesmente subjetivo e se não for Deus que está assessorando naquela interpretação com o magistério existe esse aspecto subjetivo realmente o aspecto subjetivo que 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 a graça de deus ele acessora a interpretação do texto obscuro mas nós temos um aspecto objetivo que o magistério que o magistério é quando há comunhão de um bispo com o papa quando o bispo está em comunhão com o papa aquele magistério é infalível então há esse aspecto objetivo e assim digamos o aspecto subjetivo que é a ajuda do espírito santo para aquela esclarecimento do texto obscuro então é se eu por que que eu deverei por que que é razoável ou melhor qual é mais razoável qual o que que eu deveria acertar como mais razoável é a interpretação de um magistério que tem sucessão apostólica embora alguns digam que é uma doutrina eu não creio que seja uma doutrina ou a interpretação pessoal que na verdade você verá várias interpretações pessoais e que nunca chegará à verdade nunca haverá um concílio para se estabelecer essa aqui é a verdade nunca virá uma rainha olha vamos juntar todas as pessoas que creem de modo diferente vamos chegar não vamos fazer o concílio vamos chegar não é verdade e a verdade que a gente chegar todos deverão aceitar porque é a verdade isso nunca acontecerá a não ser que seja um meio católico e com isso eu não estou querendo dizer sobre a superioridade católica mas eu não vejo eu não consigo visualizar no futuro próximo a possibilidade de nem mesmo entre os protestantes fazerem um concílio entre eles se é é se eles algum dia tivessem a ideia de se reunir para resolver alguma questão teológica e sem falar que é a contestação aos dogmas marianos em relação mais especificamente sobre a virgindade perpétua não passou pela cabeça dos primeiros reformadores como Lutero Zoemlio e Calvino Zoemlio diz e se esse trecho for verdade que nem sempre que está na internet verdadeiro diz eu acredito com todo o meu coração segundo a palavra do santo evangelho que esta virgem pura suportou por nós o filho de Deus e que ela permaneceu no parto depois dele uma virgem pura imaculada para eternidade Zoemlio Lutero diz em um de seus sermões sobre João Cristo era o único filho de Maria e a Virgem Maria não teve filhos então para a gente resumir o que a gente já viu até agora nós vimos começamos com capítulo primeiro de Mateus versículo 25 nós vimos que a palavra conhecer ela tem o sentido amplo e não necessariamente significa ter contatos físicos contatos sexuais e que a palavra conhecer utilizada no contexto que Mateus estaria falando de relações íntimas de uma pessoa alheia seria muito estranho ao texto ao tom que o apóstolo adotaria falar publicamente das relações sexuais alheias nós vimos sobre a palavra réus que realmente réus ela é uma maneira de se expressar semítica nós vimos também sobre a palavra Adelphoi que Adelphoi também tem um sentido amplo eu posso utilizá-la para como irmãos porque Adelphoi teria algo relacionado com coterinos sim talvez posso usar mas posso usar também no sentido de ter uma relação distante de parete existencial e distante como primos porque há uma diferença entre o grego clássico e o grego bíblico então posso também utilizar Adelphoi como primos e que o que está tão claro cristalino e inovidável não está tão claro assim senão não haveria controvérsia nenhuma e a gente não estaria discutindo isso aqui vimos também sobre o voto o melhor o casamento josefino entre Maria e José Sagrada Família que não haveria problema nenhum se esse casamento não houvesse relações sexuais seria até uma maneira limitada de se pensar estaria usando os olhos simplesmente um pensamento terrestre que está muito preso a questão da nossa própria existência é uma limitação a gente tem que pensar um pouco mais um pouco além a gente tem que pedir a graça de Deus para que a gente compreenda os mistérios celestes e também vimos sobre os patriarcas da igreja e então para encerrar eu falo também não posso me esquecer de falar também dos reformadores dos primeiros reformadores Lutero Calvino e Zwinglio Lutero Calvino e Zwinglio eles não eram contra os dogmas marianos até onde eu sei mais especificamente sobre a virginidade perpétua de Maria se os textos que eu procurei e vi forem verdade então eles não eram contras Calvino fala que fala que em seguintes partilhou de sua companhia além disso nosso Senhor Jesus Cristo é chamado o primogênito isso não é porque houve um segundo ou terceiro filho mas porque o escritor do evangelho está destacando sua precedência João Calvino Simão sobre Mateus então alguns poderão dizer que nossa fé não é fundada em Calvino não é fundada em Lutero nem em Zwinglio nós precisamos somente da Bíblia mas a ideia as questões teológicas sobre a contestação aos dogmas marianos não correu a cabeça dos primeiros reformadores isso vem bem posterior e talvez você puder dizer que os primeiros reformadores estavam contaminados de romanismo mas só que muito tempo depois da reforma que veio essas questões sobre os dogmas marianos não foi algo que estava é não foi é foi algo que demorou assim para para surgir então é isso pessoal eu termino por aqui fique com Deus no vídeo não foi o vídeo completo mas eu espero que tenha sido algo de útil algo de esclarecedor mesmo que alguns não concordem não aceitem o que importa realmente a verdade e é isso muito obrigado fique com Deus